Sim, pra mim, você é a paz que aparece depois Do tufão e rouba meu coração Ah, que coisa mais linda! Emocionante! Essas são a Letícia Soares e a Flávia Santana, estrelas do espetáculo A Cor Púrpura. Uma história de luta de mulheres contra a opressão masculina, que nasceu como livro, virou filme e agora ganha os palcos brasileiros no musical que estreou no Rio essa semana. O amor que transforma. É o amor que liberta. O livro contando a história da menina tímida e maltratada foi lançado em 1982. A autora, Alice Walker, foi a primeira mulher negra a ganhar o prêmio Pulitzer, o maior da literatura, do teatro e do jornalismo nos Estados Unidos. Três anos depois, em 1985, veio o filme dirigido por Steven Spielberg. No teatro, as montagens rodaram o mundo, colecionando prêmios. A primeira adaptação brasileira mostra que o racismo e o feminicídio, tão comuns no sul dos Estados Unidos, em 1909, continuam sendo temas em evidência, 110 anos depois. Eles bateram nela. Quem bateu? Os capangas do prefeito. Agora a gente tem voz. E tendo voz, a gente pode modificar alguma coisa. Então agora a gente pode chegar aqui no teatro e falar sobre tudo isso. A personagem Cilly sofre abusos do pai, tem os filhos arrancados dos braços, é dada em casamento a um fazendeiro que a explora e é separada da irmã, a quem tanto ama. Tu escondeu as cartas que ela me escreveu esses anos todos e ela é a única pessoa nesse mundo que me ama. A atriz Letícia Soares, em seu primeiro papel principal, conta o que aprendeu com Cilly. Acho que ela me ensinou a amar incondicionalmente. É difícil você perdoar quem te fez mal. Difícil. E a Cilly não só perdoa, mas estende a mão. Está tudo bem. Para contar a trajetória de vida, de sofrimento e de descobertas da Cilly, o cenário gira. E 40 anos se passam. Os atores circulam por seis ambientes diferentes e são eles que movem a estrutura em cena. E um detalhe curioso, que parece madeira maciça, é na verdade bem mais leve. Alumínio. Cenários imitam a realidade. Já o tradutor brasileiro tem que adaptar. O jornalista Arthur Chechel trabalhou um ano no texto e nas canções. Você cantarolava? O tempo todo, o dia inteiro. Eu acho que eu sou muito afinado, sou desafinadíssimo. De vez em quando eu gravava e via que eu roubo. Então eu tinha um disco e ficava repetindo. Aqui tem mais uma nota, faltou toda uma sílaba. É um trabalho difícil, mas é muito agradável. Eu gosto de fazer. O elenco é formado por 17 atores negros. Tem 90 figurinos de época, criados especialmente para o musical. A cor púrpura tem alma. Minha única alegria é ter notícias suas. Tem força. Posso ser pobre, preta e mulher. E tem redenção. O amor sempre vence.